Campeonato Paulista da Série A3, 16ª rodada, estádio Plínio Marim em Votuporanga, Votuporanguense e Internacional. Primeiro ataque da Inter, Marcão, arrisca de longe e a bola vai por cima do gol de Thiago. Bom toque de Boré para Léo Gonçalves, ele domina e bate de pé esquerdo, a bola passou rente à trave do goleiro da Cave. Primeiro ataque da Votuporanguense, Serginho vai ao fundo, cruza e Anderson Cavalo cabeceia por cima. A Inter deu a resposta, falta para o Leão, Léo Gonçalves cobra e Marcão cabeceia à direita do goleiro Thiago. William cruza e a bola quase que acabou traindo o goleiro Nunes, que se machucou na jogada. Último lance do primeiro tempo, Bruno arrisca de longe, sem perigo para o goleiro Nunes, final de primeiro tempo, 0x0, Inter e Votuporanguense. Vem o segundo tempo, e o Leão volta a campo com a mesma formação, só que acontece aquilo que ninguém esperava. Felipe, que já havia recebido o cartão amarelo, recebe o vermelho e é expulso. A Inter passa a jogar em campo com 10 homens. A Votuporanguense aproveita, Bruno arrisca de fora da área e assusta o goleiro Nunes, que viu a bola passar rente à trave. De novo, o time da casa. João Vitor dá bom passe para Anderson Cavalo e Nunes evita o gol da Votuporanguense. A Inter deu o troco. Boré cobra a falta, a bola desvia no zagueiro e fica fácil para os braços de Thiago. Falta para Votuporanguense, finalzinho de jogo. Paulinho cobra e Nunes espalma pela linha de fundo, evitando o gol do time da casa. Final de jogo. Diante de 1.650 torcedores, a Inter arranca um bom empate em Votuporanga. Inter 0, Votuporanguense também 0. O Leão volta a se apresentar na próxima quinta-feira no Limeirão, às 20h, contra o São José B. Rodrigão, foram poucos os clubes que conseguiram tirar pontos da Votuporanguense em Votuporanga. E a Inter conseguiu esse feito. Portanto, um bom resultado o empate lá, né? Com certeza. Difícil jogar contra essa equipe, ainda mais dentro dos próprios domínios. Mas depois daquela derrota nossa para o Nacional, a gente se fechou de uma maneira. Pode acontecer outras derrotas, mas por falta de vontade ou missão, dificilmente isso vai acontecer. Eu acho que isso foi a prova que a gente fez nesse fim de semana. Da concentração, do profissionalismo, do compromisso que a gente tem com a instituição Inter de Limeira. Com nós mesmos, né? Que almejamos algo melhor. Por a Inter na... Ainda é cedo para falar, mas primeira classificação, depois o acesso. E tomara a Deus que a gente consiga aí, que coroa esse trabalho que o Betão começou no dia 10 de dezembro com o acesso. Eu sinto um grupo da Inter bastante fechado com o técnico Betão e a comissão técnica. Você entende que esse é um fator preponderante para o acesso da Inter? Eu acho que ele é o pivô. A gente comprou a ideia dele. Lógico que Jesus não agradou todo mundo, né? Isso é... Fala-se faz tempo e não vai mudar enquanto existir o futebol. Não vai ser ele que vai agradar, não vai ser eu, o time da Inter. Então, enquanto a gente estiver pontuando, vencendo, isso é importante. E ele é o mentor disso tudo. Tem o apoio da diretoria, tem o apoio nosso. A gente corre ali dentro por nós, por ele também que está com a gente. E vamos com ele até o final. Tomara a Deus que a gente consiga aí o nosso objetivo principal. Betão, eu sinto que você vem trabalhando na Internacional por etapa. Em uma das etapas, falta pouco para você concluir, que é a classificação. E isso pode acontecer na próxima quinta-feira contra o São José? É o que a gente espera. Falei com os jogadores agora, né? Na oração, que passo a passo a gente está chegando no primeiro objetivo. E o primeiro é a classificação. Uma vitória em casa na quinta-feira, a gente consolida essa primeira etapa, né? E depois planejar o quadrangular, que é o mais importante. Aí é outro campeonato. E é buscar um... fazer um trabalho bem elaborado para poder conseguir o tão sonhado acesso. Você jogou em Votuporangueses, em Votuporangues, sabe muito bem que é difícil tirar pontos da Votuporanguesse lá. E a Inter conseguiu o empate. Bom resultado. Eu achei, eu achei, Cezinho. Eu acho que o Votuporanguesse está 12 jogos invictos aqui. Vem desde a Copa Paulista. Aqui na 3 eles não perderam o jogo dentro de casa ainda. Ninguém empatou com eles aqui. Então, e a gente jogar da forma que jogou, principalmente no primeiro tempo, né? Nós tivemos um jogo bastante igual. Nós marcamos bem, eles também marcaram bem. E no segundo tempo nós perdemos um jogador expulso. Nós tivemos que mudar a estratégia de jogo. Montamos duas linhas de quatro e eles tentaram na bola aérea. Mais uma vez a nossa defesa estava perfeita hoje, né? E conseguiram neutralizar tudo. E esse ponto aí vai ser de grande valia.